Jhonny, Jhonny Sim, papai Comendo chocolate? Não, papai Está mentindo? Não, papai Abra a boca? Ha, ha, ha Irmão, irmão Sim, irmã Comendo doces? Não, irmã Está mentindo? Não, irmã Abra a boca? Ha, ha, ha Amorzinho? Sim, papai Comendo sorvete? Não, papai Está mentindo? Não, papai Abra a boca? Ha, ha, ha Muito bom Papaizinho Oi, amorzinho Comendo bolo Não, amorzinho Está mentindo? Claro que não Abra a boca Ha, ha, ha Ha, ha, ha Amorzinho Oi, meu amor Comendo bolinhos? Não, não estou Está mentindo? Claro que não Abra a sua boca Ha, ha, ha 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 Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha